Pena que você não sinta que eu te amo Pena que você não saiba que eu te quero O meu coração pensou de ser cigano Hoje eu tô afim, é de um amor sincero Não sei o que fazer, com tanto sentimento Como a gente fica assim, não é coisa de morrer E olhe nos meus olhos que você vai ver Paixão, quando tem carinho depois do prazer Não é ilusão Me deixa ficar na vida com você Me deixa mostrar o que eu não sei dizer Gostoso é amar sem tempo pra acabar Sem ter que ir embora Me deixa sonhar dormindo com você Depois acordar com sonhos pra dizer Os sonhos é passar o tempo devagar Te amando a toda hora Eu quero que você não sinta os meus beijos Eu sou eu Que você pra mim é mais que um desejo O seu coração não sabe o que é saudade Você só me quer quando o corpo tem vontade Não sei o que fazer, com tanto sentimento Quando a gente fica assim, não é coisa de morrer Me olhe nos meus olhos que você vai ver Paixão, quando tem carinho depois do prazer Não é ilusão Me deixa ficar na vida com você Me deixa mostrar o que eu não sei dizer Gostoso é amar sem tempo pra acabar Sem ter que ir embora Me deixa sonhar dormindo com você Depois acordar com sonhos pra dizer Gostoso é passar o que eu não sei dizer Gostoso é amar sem tempo pra acabar Sem ter que ir embora Gostoso é passar o que eu não sei dizer Gostoso é passar o que eu não sei dizer Te amando a toda hora Me deixa ficar na vida com você Gostoso é passar o que eu não sei dizer